No início dessa semana, uma notícia pegou muita gente no contrapé. O ex-campeão dos pesos pesados do UFC, Caim Velasquez, foi preso na Califórnia. Caim, que nunca teve um histórico problemático com a lei e sempre pareceu um cara reservado e tranquilo, havia se envolvido em um tiroteio, segundo informações preliminares. A surpresa maior também se deu porque, há algumas semanas, vinha ganhando corpo, uma história de que Caim poderia voltar ao octógono do UFC, voltar a competir profissionalmente no MMA depois de mais de dois anos afastados. Essa situação, claro, pôs tudo a perder. As coisas ficaram ainda mais estarrecedoras quando foi atualizado que a denúncia contra Velasquez seria de tentativa de homicídio e que ele teria perseguido um carro e disparado com uma arma de fogo contra o mesmo antes de ser preso. E se essa história já parecia assombrosa o suficiente, os detalhes que emergiram depois fizeram tudo ficar um milhão de vezes mais assustador. E aqui eu já aproveito e deixo um alerta sobre o conteúdo que vem a seguir, beleza? Segundo a imprensa americana, Velasquez estaria atrás de um homem de 43 anos, chamado Harry Eugene Goulart, que trabalha numa creche na cidade de San Martin, na Califórnia. Harry é acusado de molestar uma criança e estava indo buscar a sua tornozeleira eletrônica após ser indiciado por abuso de menor e aguardar por julgamento. A criança em questão está sendo tratada pela imprensa e pelos órgãos oficiais que lidam com o caso como parente de Velasquez. Alguns comentários dão conta de que seria parente direto, outros dizem apenas que é um parente próximo. Nada disso, no entanto, foi confirmado e, é claro, é super compreensível até para que se proteja, para que não se exponha à vítima. Velasquez, então, perseguiu o veículo em que Harry estava com outras duas pessoas, seu padrasto e um homem que não foi identificado, e abriu fogo contra o veículo por três vezes. Ele atingiu apenas o padrasto de Harry Eugene no ombro e no peito. O padrasto não corre risco de morte. Logo após o incidente, Velasquez foi preso. Primeiro, então, vamos aos fatos. Depois eu deixo aqui a minha opinião. O caso de Velasquez é bem complicado. O fato dele ter perseguido o veículo por mais de 11 milhas e ter disparado com uma arma de fogo contra o mesmo fez com que ele fosse indiciado na audiência preliminar, que aconteceu na última quarta-feira na Califórnia, por tentativa de homicídio premeditada e intencional. Essas circunstâncias dificultam uma das principais estratégias de defesa nesse tipo de caso no estado da Califórnia, que é tentar desqualificar o crime como tentativa de homicídio, seja para tentativa de homicídio em segundo grau ou mesmo para outro tipo de ação. Isso aqui vai ser muito difícil nesse caso. O fato da ação ter sido cometida com uma arma de fogo e até dele ter disparado contra um carro são considerados agravantes pela lei da Califórnia. E tudo isso, claro, aumenta o possível tempo de pena em caso de condenação. Dependendo de como o julgamento transcorrer, a pena pode variar de 20 anos até prisão perpétua. Embora seja importante citar aqui que prisão perpétua para casos de tentativa de homicídio são mais comuns quando danos maiores acontecem à vítima. Ok, esses são os fatos. Então vamos às opiniões. Primeiro, da comunidade do MMA, que majoritariamente se uniu pedindo a liberação de Cain Velasquez e logo em seguida a minha própria. Colega de treino de Cain, a.k.a. Rabib Nurmagomedov, foi um dos primeiros a se manifestar, dizendo que ama o amigo e que sempre o apoiará. Jamal Hill, que acabou de vencer Johnny Walker, apoiou a atitude de Velasquez e disse que teria feito o mesmo. Derek Brunson também veio a público com a hashtag FreeCain. Claro, isso é só um recorte. Não dá para poder citar aqui todo mundo que falou sobre o assunto, mas eu guardei duas opiniões em especial para o final, pois elas são duas que se aproximam um pouco mais da minha. Primeiro, o canadense Olivier Aubin-Mercier, que disse, abre aspas, eu não compactuo com a atitude do Cain, mas posso compreendê-lo. E finalmente, Ryan Bader, que disse, eu conheço o Cain há muito tempo e apesar de parecer intimidador, ele é um dos caras mais legais e carinhosos que eu conheço, um homem de família. Ele poderia ter lidado com a situação de forma diferente? Com certeza. Por outro lado, a maioria de nós nunca esteve nessa posição e não sabe como reagiria. Vamos lá, para mim, quem não compreende a situação ou apenas aponta o dedo para o Cain Velasquez é incapaz de ter empatia com o pai e principalmente com a criança, vítima de uma crueldade tão grande. É praticamente impossível conjecturar como cada um reagiria a essa situação. É justamente por ser algo tão único, tão doloroso, tão angustiante, que a percepção como observador ajuda muito pouco na projeção do que seria externalizado. E mesmo tendo que eu considero apenas uma fração da percepção do que é essa situação, eu digo que isso me destrói profundamente por dentro e me leva a ter pensamentos e reflexões que fogem da minha própria normalidade. Dito isso, entender não é dar salvo conduto e nem compactuar com ser juiz, jurado e executor, o famoso justiceiro. Estejamos de pleno acordo ou não a um determinado conjunto de regras que rege a sociedade e ele não é o código de Amurabi, o tal do dente por dente, olho por olho. Dessa forma, não quer dizer que é proibido ou que não possa, mas sim que há consequências previstas caso a reação extrapole os limites pré-estabelecidos pela lei. Esse, aliás, é o princípio que rege e, de certa forma, garante a liberdade, as responsabilidades atreladas a ela. E é justamente aí que entra um ponto que, pra mim, deixa essa história toda ainda mais trágica. Primeiro, porque o atentado em si foi contra a vida de um terceiro. Sim, era o padrasto do tal molestador, mas, até que se prove o contrário, ele era inocente. Então, um, ele não era o alvo. E, dois, até o presente momento, pelo menos, não se sabe de qualquer relação dele com o caso, além do fato de ter um vínculo familiar com o criminoso em questão. Qualquer coisa além disso é pura especulação. E o segundo, e pior pra mim, é que uma eventual condenação do Velázquez vai ser mais uma tragédia, mais um prejuízo, mais dano na própria família dele. Isso tudo em cima das coisas horríveis que já aconteceram. Ou seja, a família, e principalmente a criança, vão sofrer dobrado, possivelmente sem a presença do pai por perto, e tendo que lidar com as terríveis consequências de uma tragédia pessoal e familiar tão desumana quanto essa. Voltando pra parte factual, então quer dizer que o Velázquez já tá condenado. Não, não é bem assim. Mas o motivo, por mais nobre e moralmente injustificável que seja, também não tem um impacto tão grande assim nessa decisão. Eu dei uma pesquisada em casos semelhantes e já vi réus em situações parecidas com a do Velázquez que tiveram suas penas atenuadas. Um dos principais casos desse aconteceu na década de 80 no estado de Louisiana com um homem chamado Gary Plosh, caso alguém tenha curiosidade pra pesquisar. Mas há muitos outros também em que os casos foram avaliados de forma independente e nos quais os réus acabaram condenados por tentativa de homicídio ou por homicídio consumado. Outra alternativa seria por meio de um dispositivo da lei americana chamado de perdão executivo. Não confundir com o perdão executivo dado pelo presidente da república que lá só vale pra crimes federais. Nesse caso, o Velázquez teria que receber o perdão do governador da Califórnia. Nesse caso, a sentença não é anulada. Ele seguiria como condenado. Porém, as penas decorrentes dessa sentença seriam canceladas ou substituídas. Uma outra possibilidade que eu encontrei na minha pesquisa é de que a procuradoria ofereça um acordo pra que ele se declare culpado por aggravated assault with a deadly weapon, que seria algo como agressão qualificada com arma mortal. Isso reduziria o tempo de pena pra cerca de 12 anos, mas também daria a possibilidade de liberdade condicional após um tempo de pena cumprido. Por fim, se o caso for a júri popular, existe a raríssima possibilidade de jury nullification ou nullificação do júri, que é quando o júri decide que o réu é inocente por um motivo independente das leis ou dos fatos apresentados no julgamento. Enfim, vamos acompanhar o que vai acontecer nos desdobramentos desse caso, que pra mim já é sem sombra de dúvidas um dos mais tristes e devastadores da história recente do MMA e principalmente torcer pra que a família do Velázquez possa se recuperar dessa tragédia inexplicável. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou dessa notícia do Caim Velázquez, da prisão dele e todo esse caso, né? Mais uma bomba que cai sobre a comunidade do MMA. Se você ainda não é um wrestler All American, clica no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Você participa de conteúdo exclusivo, ajuda o sexto round a continuar crescendo e também concorre a sorteios das nossas camisetas exclusivas do canal. Se puder dar um like nesse vídeo, ajuda muito a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube e eu fico profundo profundamente agradecido. Lembrando que nesse sábado tem a live pré-UFC 272. Eu e o Renato estaremos aqui no YouTube do sexto round para poder falar sobre esse card, né? Mais um pay-per-view do UFC que vai acontecer nesse ano de 2022. Falando em Renato, vou aproveitar e deixar um link aqui para a última resenha dele para você maratonar o sexto round nessa sexta-feira, beleza? Valeu, um abraço e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí